E aí jovens, firmeza! Começando aqui mais um Skyrim, a saga de J.Spawn. Eu sou o J.Spawn e vamos para mais um capítulo. Tava salvada a marota. Tinha um capítulo que a gente falou bastante da história do Galdor e dos filhos dele, né? Galdor não, do Germund e dos filhos dele. Oh, eu tô tirando bastante dano desses caras. Por que eu tô começando a dar tanto dano assim do nada? Eu não passei muito leve. Sabia que aqueles saíam. Esses aí são fraquinhos. Nossa, isso aqui é bom, essa magia. Eita. Ô, Lidia, quer me ferrar? Quer me ferrar, me beija, né, Lidia? Bom, é pra cá. Oxe, tem um lá atrás. Só tô capturando alma. Capturando um monte de alma. De prata. Putz, você tem que levantar numa ordem isso aqui? Trai essa parte da caverna, né? Eu sou um nargo, haqueiro, guerreiro. Agora que eu parei pra pensar, né? A cabeça, filhão. Que não tem nada nesse buraco que abriu. Vixi. Opa, sai, 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 Lidia. Tá matando eles muito rápido, cara. Não sei se é porque eu tomou no arco. Dá uma pequena bugadinha ali. Só redshot, cara. Que eu só trabalho com redshot. Porra, de onde veio esse barulho? Não, 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 não vim, não. Nossa, sai pra dois. Essa briga é pra dois. Os dois estão travados. Acho que eles não conseguem mirar no outro. Bom, que eles vão ficar aí parados até... Por causa que o lugar é pequeno, acho que eles meio que bugaram. Muito bom. Pelo menos eu vou ficar indo atrás de mim. Pelo menos eu vou ficar indo atrás de mim. Cara, eu acho que por estar perto dele. Ele deve ter uma hora de gelo. Vou tirar isso aqui pra drenar a magia dele. Ele resistiu ao veneno. Uma coisa quevs de mim. Uma coisa que nem pediu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, ele não morre Um letra de Akatoshi, outro deus Opa, esse aqui é bom, hein Magia regenera Arma, vestuário Outra amuleta que eu tava usando é pra destruição custam 100% menos Sabe o que eu saio da dada? Maravilha, hein Tem um caminho lá pra baixo, ouro, flecha Não sei se parece um caminho de verdade isso Vai ficar longe né, vai que apareceu outro Capita aqui por aqui Vou desse lado, primeiro que eu já matei o cara que tava aqui né Ixi, aqui tem coisa Vamos ver se aqui é um caminho secundário Ah, os dois lados tem coisa Tô certo na cabeça que eu consigo tirar um dano Tô certo na cabeça que eu consigo tirar um dano Interessante Tô sem gema de alma Mexi em todas Ah, tem nada aqui bom, eu acho que vou ter que pegar e olhar essas imagens aqui de referência só como eu estava falando, eu acho que vou ter que pegar essas estátuas aqui de referência cobra, golfinho, águia cobra, golfinho, águia cobra, golfinho, águia cobra, golfinho, águia cobra, golfinho, águia, esse aqui eu não vou tentar decorar senão eu estou ferrado o que é isso? Cobra, golfinho, tá certo isso, peraí, golfinho, cobra, os záqueros fixos e o outro dava pra girar, agora que eu percebi, cobra, golfinho, ah era esse mesmo, já perceberam que eu fico invocando esse arco aqui direto, é pra aumentar minha magia de conjuramento, não, conjuramento não, conjurador, golfinho e águia, acho que agora eu consigo entrar nessa sala sem tomar um raio, não, eu tomo um raio ainda, acho que é uma peça no chão, acho que vou ter que puxar a alavanca lá fora da sala, Lidia, vamos fazer um negócio, Lidia, você, cadê você, você, feira da puta, fica aqui, aí eu passo lá de boa, ela vai lá e pisa, um negócio me mata, agora eu tava entendendo, eu não tava nem pisando ali, como é que vim aqui só pra pegar uma gema da alma inferior, é meio, né, uma merda de uma gema de alma inferior eu me matei 35 vezes, aqui tá bem mais, agora eu tenho que puxar aquela alavanca ali, como é que para, meu chão, eu vou proteger com minha vida, finalmente, emパ ultra, Pronto Cadê ele de alguém? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Não Deixa eu ver o damo aqui Minha Klamuri tá doando 48 Carga Acho que é bom Maravilha Passou de level O campamento passou de level Maravilha Tudo que eu precisava Eu vou aumentar minha magia Eu vou aumentar minha magia até uns 250 Depois eu começo a jogar em saúde Tô precisando de saúde Não tô resistindo a nada Só vigor Que eu não tô colocando porcaria Vou escrever uma Muito isso aqui que eu tenho que treinar Porque eu não consigo evoluir Normalmente Instauração Alteração Onde eu vou colocar pontos Aqui é a área Que tá bom pra caramba Vou colocar mais pontos Eu acho que é a área Conjuração O que tem pra colocar em conjuração É Tá mal ouvido As vezes mais longe Posso invocar isso mais longe Pô Esse aqui é bom hein Marcos conjurados Marcos conjurados Irão banir Criatores invocados Reanimados Isso aí que é bom Eu consegui banir aquele Astronaste de gelo Que foi invocado Com meu arco invocado Maior duração Para os mortos ídolos Reanimados Doble duração Quando conjurados Os astronautes Depois eu vou ter que colocar um ponto nesse aqui Doble duração Com astronautes Conjurados são uns 50% mais fortes Ah cara Eu sou um conjurador Não tem como Eu vou ter que colocar pontos nesse aqui em algum momento Sou mais conjurador Do que um mago de magia de destruição Colocar nesse aqui Deixa eu fazer um teste Ah essa aqui é de nível perito Então não reduz ainda Preciso de mais um ponto Para eu conseguir reduzir O astronaut das chamas é Então ele foi reduzido O de gelo não é O de arco é hábil É perito Mais um ponto eu já Fico legal Esse aqui eu consigo Convocar com as duas mãos agora também Ué ele dura mais tempo Opa mais gemas da alma Coloquei de novo meio que sem querer Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Não em mim não, em mim não, em mim não, oh tô resistindo um pouquinho de dano em, dar de fogo Toma na cara Ou talvez por causa que essa tumba era de nível baixo, mas eu tô me matando até que rápido eles, mesmo com magia Como eles são ruim de contra fogo, então também né, como se eu desse um golpe crítico neles Deixa eu dar uma salvada né, sempre bom Lobo, 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 lobo Marfim, deixa eu olhar aqui É águia, águia e um bicho estranho ali embaixo que eu não sei qual é É um dragão, é um dragão, é uma vez que eu vejo esse símbolo de dragão Vamos lá Tá bom Espada de Aço Espada de Aço Espada de Aço Tô pensando que forma que eu vou lutar, acho que eu vou usar meu orco normal e invocar o astronaute. Adora quando você andasse lento né? Dá uma atenção, assim que os caras fazem trailer né? Eles ficam andando lento... Eita porra! E o arco normal E esses... Esses caras bugados aí São fracos Mas... Só de... Eles ficarem perto do... Do... Astronaute Eles ficam pegando fogo ó... Atenção Tiremo que trazer Gorgeous. Gorgeous. A pessoa que viu mais. Ae. Aumenta a saúde de 30 pontos. Refaço o amuleto de Galdur. Fecha de anões. Estrutura selada. Opa, absorve 10 pontos de saúde. Isso aí é bom. Espada, espada. Negra de Galdur. Interessante. Eu lembro que eu usei essa espada por um tempo. Espada de uma mão. Melhor que essa minha clava aqui que eu estou usando. Deixa eu ver as escrituras. Aqui, Jasmith Kru. Assassino traidor. Condenado por seus crimes contra o reino e o senhor. Que seu nome e atos ficam sempre na memória. Meu talismã que porta selado sobre sua custódia. O primeiro que eu devia enfrentar. Que é o filho mais velho. Depois eu ia enfrentar o filho do meio. Que foi nas costas do mago. E depois aquele dos arqueiros. Que eu encontrei meio que aleatoriamente entrando numa... No lugar qualquer. Como faço para juntar eles? Juntar os talismãs. Até uma missão. Que fio de gale. Que fio de gale. E vamos ok? Tanto que a quest fica marcando que eu encontrei um cara forte em fogo urtul e eu tinha que encontrar a história, né, continuar a história indo em outro lugar, deixa eu ver. Contra a espada da ága vermelha, refaço o amuleto de Galdor, acho que aqui deve ser a caverna de Galdor, acho que depois eu vou tentar ir lá. Umas flechas aqui também, né, sempre bom ter umas flechinhas. Dos últimos chefes, esse aqui tem, acho que foi o mais... Olha, ela tá viva ainda. Dos últimos chefes, acho que esse aqui foi o mais fácil. A pedra tá me chamando, a pedra está me chamando, gente. Eu acho que é o caminho pra ir embora. Vamos lá. 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 Eu tava achando que era ali em cima que eu tinha que ir, não sei porquê Onde a pedra tá me chamando? Onde está a pedra me chamando? Por aqui mesmo? Olha a pedra Vamos lá na pedra né Já dá sopro de gelo, ah peguei o segundo sopro de gelo Mas só que eu não consigo usar almas de dragão se necessário para desbloquear gritos Eu preciso de mais almas de dragão, por que isso? Preciso encontrar mais dragões cara, impulso de vendaval Já estou com sopro de gelo 2 Ah não é outro Ah o que eu tinha pegado para congelar Ah isso aqui é um sopro de gelo Vamos lá o que tem nessa arca Tem uma magia mas eu não quero, já tem essa magia Todos mortos vivos até nível 30 irão queimar e fugir em 30 segundos Só que eu não preciso Só que eu não preciso Ah meu rapaz Vamos lá no começo do local Nunca tínhamos lugar pra pôr garra aqui perto Sei que a intenção é como se eles já tivessem colocado essa garra, né, mas E tem esse lugar aqui que eu tinha visto também Vou abrir na mão pra melhorar a minha habilidade Quem não sabe tem uma magia que eu peguei em uma das torres que você encontra no meio do mapa, que ela abre cadeado até nível especialista Agora é bom treinar Arco élfico Não é élfico? Não sei se é meu élfico A espadinha é forte Arco élfico... Ah não, meu de anúncio Ixi, já vou melhorar meu arco Maravilha Vou jogar esse arco velho feio fora E usar um arco élfico Não tem nada que eu possa jogar fora Não tem nada que eu possa jogar fora Vou ir lá desencantar esses itens, né, pra pegar todas as magias Ah, eu tô com uma Claymory, cara, olha isso Esse aqui eu posso jogar fora também, que eu encontro uma espada melhor Maravilha Escajadinho aqui E é isso ai pessoal Espero que vocês tenham gostado Dessa... Dessa aventura de hoje Foi foda Mas no mesmo tempo foi até que eu achei estranho Que foi um pouco mais fácil do que o normal Eu acho Por causa que era o final de errada das missões, né Quero testar esse raio aqui, alguém Eu pensei que ia matar, não matou? Um desses cajados ó, já tá acabando já Os magos usam esse cajado pra ficar enchendo a vida enquanto a mana tá enchendo É isso ai pessoal, vou tirar esse cajado maldito Espero que vocês tenham gostado Se curtir o vídeo, por favor, dá aquele like que favorece Se curtir o vídeo e não estão inscritos no canal Se inscrevam, postaram a nossa página no Facebook E nos sigam no Twitter Até mais, valeu e... Cadê a Lydia? A gente tá vendo alguma coisa Eita porra Sai, 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 sai Não, 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 não Cadê a Lydia? Ah Deus, bem no final do capítulo Ah Deus, bem no final do capítulo Logo um troll Ele é um troll mesmo, viu esse troll Tem que parar de me seguir Ah, foram comeses Oh, eu vi a Lydia finalmente Ah, eu vi a Lydia finalmente Ah ah O que é isso? Pessoal, esse cabelo tá ficando muito longo Essa batalha control vai ser um pouquinho mais rápida, mas eu vou matar Eita Você lasca, eu vou matar ele Vou ajudar a mãe a capturar a alma dele ainda É isso aí, pessoal Até mais, valeu e abraço